Eu sei que gosta daqueles filmes onde a gente fica com dúvida do personagem até o último instante e o final fica um tanto quanto aberto na resolução de tudo que é mostrado. Sabe aquele thriller que tenta brincar com as reviravoltas? É, é isso que a gente tem nesse novo filme da Netflix. Eu vou te contar o que eu achei, se ele é bom, se ele não é, e principalmente explicar algumas coisas que acontecem no final com spoilers. Então, vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao Alimento Zumbis, eu sou a Nath e eu tô falando de Paralisia, esse novo filme da Netflix que acabou de chegar no catálogo, aonde vamos acompanhar uma relação quase entre mãe e filha, entre sogra e nora, uma rivalidade e também uma competição amorosa, talvez? Nesse filme a gente já inicia com a grande dúvida, quem tentou matar a personagem ali da Fank, a Katerine, porque o filme inicia exatamente assim, uma enfermeira tentando se comunicar com ela pra descobrir o porquê que ela teve aquele acidente, o porquê que ela tá internada. Só que através de piscadinhas de olho, ela vai tentar formular isso. Então, a gente retorna no passado. O filme é basicamente um grande flashback pra contar como tudo isso iniciou. E basicamente, iniciou quando... Depois que a melhor amiga da Katerine, a mãe da Lina, acabou morrendo, então ela acolheu a garota em casa, ali junto com o seu enteado e o seu marido. Só que nesse meio tempo, o marido morre e tudo que era pra ter ficado com a Katerine, que foi uma grande atriz estrela de Hollywood, ela acaba descobrindo que esse dinheiro não ficou com ela, ficou com o filho do cara. Então, ela fica de tutora ali, né, do Jamie e também na criação da Lina. Tudo naquela mansão antiga, onde um rancor, ele é crescente o tempo todo. A Katerine sente, né, um certo desprezo ali em relação ao Jamie, porque ele ficou com todo o dinheiro, né, que ela achava que seria dela por conta do casamento e tem que ficar com o garoto que tem problemas de saúde no qual eles não se dão bem de jeito nenhum. A Lina fica no fogo cruzado desde nova, tentando mediar essa relação ali do Jamie com a, né, a Katerine. E no final das contas, a gente descobre que os dois crescem e acabam se casando. Neste casamento, a Katerine fica enlouquecida, né, porque agora quem é a dona da casa é a Lina. Então, a gente tem tudo isso nessa uma hora e meia, essa construção de rancores, basicamente, de apontamentos. Cada um magoa um de algum jeito. E a Lina é quem a gente tá acompanhando dessa história. É basicamente a versão dela que a gente tem de tudo, né, dessa nossa mocinha que acaba se envolvendo romanticamente ali com uma terceira pessoa. E tudo isso vai ser motivo de tramas, assassinatos e, né, a busca pelo dinheiro. O filme é sobre isso, é sobre ganância no final das contas, né, e até mesmo liberdade, de alguma forma. Mas eu vou te dizer, desde o começo, eu gosto muito dos atores que estão aqui. Eu gosto muito da Fanky, né, a nossa Jean Grey eterna. Mas o filme é chato. Sério, o filme é... Ele tem uma hora e meia, mas ele se arrasta de um jeito que... Sabe, essas dúvidas, esses questionamentos, esse quase estilo, sabe, um terror que ele quer colocar, aonde a gente vê a Lina presa em um casamento infeliz, aonde ela não é uma esposa, ela é uma cuidadora, basicamente. Ela lutando por esse carinho maternal da Katerine. A Katerine com o desprezo de todo mundo, querendo também só o seu dinheiro. Uma pessoa de fora também se mostrando ser mais perigoso do que qualquer um. Que é o Robert, o médico da família. E como que ele vai se envolver em tudo isso. E como ele manipula tudo isso, no final das contas. É isso que eu não gosto no filme. Sabe, ele quer ser centrado. A diretora, ela coloca todo o seu poder de atuação nas protagonistas femininas, né, na Lina, na Katerine e também na enfermeira Niki, que surge ali pra ajudar a Katerine a se recuperar, a conseguir se comunicar no final das contas. Só que tudo isso é, sabe, sufocado por esse personagem, pelos dois personagens masculinos. A obra ali do Finn Colley, que faz o Jamie, ele tá bem fraquinho, sabe? Ele é aquele cara doente que usa a Lina, né, depende de tudo pra Lina. Ele é bem abusivo em vários momentos, em várias falas e ações. Ele se mostra. Quando começa o filme, parece que, sabe, a gente sente pelo menino que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que tá ali com aquela mulher, que não é a sua mãe, que não tem essa relação afetiva entre eles, sendo criada por ela. Eu sinto ali por ele no começo, quando ele era pequeno. Só que ele cresce, ele se cresce também, sabe, um algoz. Ali no caso da Lina, sempre dizendo e jogando na cara que ela não é ninguém se ela não fosse casada com ele, que ela não teria nada. E a gente vai descobrindo um pouco mais sobre essa relação, que era pra ser amorosa, que era pra ser afetiva, de companheirismo, de ajuda entre eles, que no final não é. E aí surge esse Robert, que a gente vê ao longo do filme todo. Ele também é bem ruim, tá? Ele tá ali com aquele ar, sedutor. Ele é bonito. Vamos confessar, o Alex é bonito, é um ator muito bonito. Mas ele não consegue passar essa coisa que precisaria de ser seduzente, sabe? De estar ali querendo as atenções femininas de uma maneira charmosa. Ele não é charmoso. Então eu não consigo ter empatia, até porque não é pra ter empatia por ele, a gente sabe. Mas nada disso faz com que eu acredite em alguma coisa vindo daquele cara. Ele é bem fraquinho em comparação a tudo. E ele é o ponto central de virada do filme. O que eu esperava? Que de alguma maneira essas mulheres desse filme, a Katerine e a Alina, elas colocassem uma imposição, tá? Que elas fizessem, mostrassem que a Katerine é muito manipuladora e eu quero ver essa vilania toda, sabe? Eu quero essa inteligência. Ou a Alina, ela não é só aquela menina bobinha. Ela podia trazer uma inteligência vindo, mostrando que não vou deixar homem nenhum me manipular. Chega, acabou aqui. Mas que a Noir Waze, que é a diretora, tente colocar essa mensagem no final, bem no final ela termina, sim, querendo colocar essa potência delas, das figuras femininas, em relação ao elenco masculino, não funciona, sim. Não funciona de maneira nenhuma. Essa mensagem não fica. E a personagem da Rose Williams, ela é muito bobinha pra mim, tá? Eu queria ver mais nuance. Por mais que ela tente colocar isso na personagem, por mais que a história tente colocar isso ali pra gente ver de uma maneira muito verbal e de algumas relações, ela é sem sal, sem açúcar, sem tempero nenhum. e eu não consigo saber se eu gosto dela, se não gosto dela, se eu quero que ela vire a grande vilã do filme, que ela... ou se mostre realmente que ela era aquele anjo de pessoa que nunca quis fazer mal pra ninguém. E no final eu não me importo. Essa é a sensação do filme. Eu não me importei com o filme em momento nenhum. Toda a trama de suspense não é tão suspense assim. Aquela coisa de dinheiro, de conquista, conquista de uma paixão, de tu tentar ficar com aquela paixão e fazer de tudo por ela. Agora com um pouco mais, né? Já falei até, mas com mais detalhes do filme, do final, e algumas dúvidas que eu fiquei, algumas certezas do que aconteceu, eu quero trazer aqui. Se você concordar comigo ou não, se não viu o filme, vai lá ver. Pra quem gosta, principalmente do elenco que tá neste filme, que é um elenco muito bom, mas o elenco que pra mim foi desperdiçado nessa história comum, sabe? É uma história muito comum, mas não é uma história comum que traga alguma coisa que te envolva. Ele não te envolve. E é claro, pra quem gosta de um thriller romântico, pseudo-romântico, de drama familiar, pode ser que funcione em alguns aspectos. É um filme de desconfiança de cada um dos personagens, de tentar ver que cada um tem um lado sombrio e um lado bom dentro de si, digamos assim. Mas o único que não tem lado bom nenhum é o Robert, é o médico. O médico que cuidava ali do James desde pequeno. A gente vê no início do filme, né, que ele tá ali desde a morte, digamos, do pai do James, cuidando do garoto, receitando ali que ele sente dores, que ele tem convulsões. Então, ele que prescreve todo o medicamento ali do jovem e do adulto James durante todos esses anos. Então, ele tem essa relação com a família e a gente vai vendo que ele quer mais. Ele é, digamos, olho grande. Ele gosta de dinheiro. Até porque depois dessa cena inicial que a gente vê ele saindo da casa, ainda quando o James era pequeno e ele veio num carro muito específico, sabe, estacionado na frente da mansão e daí depois a gente vê ele com aquele carro, a gente descobre que ele quer dinheiro e o médico como ele não teria um carro daqueles. Quem deu aquele carro? Então, desde o começo a gente já sabe que ele tem uma relação ali com a Catherine e que a Catherine mantém os luxos deste homem. Só que quando a Lina se casa com o James e ela se torna a herdeira, né, além do James de tudo aquilo e a Catherine agora é só um acessório dentro da casa por mais que a Lina diga, não, essa casa é sua, a gente mora aqui contigo mas a casa sempre foi tua e é claro que a Catherine enlouquecida e empotecida com isso porque ela não tem nada, ela não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o James e agora quem casou com o James foi a Lina o médico o Robert brilha os olhinhos se eu acabo seduzindo a Lina e este homem venha a morrer o marido dela o James o dinheiro vai ser dela consecutivamente será meu enquanto quem tinha o dinheiro e comando daquela grana era a Catherine durante o crescimento do James ele estava com a Catherine ele volta os olhos para a menina que ele sabe que cresceu dentro daquela redoma junto com o James porque o James era muito doente então ela ela criou essa responsabilidade de cuidar e ajudar então eles criam essa amizade essa relação aonde a gente vai descobrir ao longo do filme que o James consome muito ela ela estava enlouquecida por qualquer sinal de amor tanto vindo ali da Catherine principalmente da Catherine que desde pequena quando ela foi para aquela casa em que ela admirava demais a Catherine sempre foi a sua grande digamos diva ali nunca foi um segredo ela ama demais a Catherine e ela também busca esse amor com o James e de nenhum dos dois ela tem isso tanto entendeu de alguma forma ela sempre foi a agregada ela acabou sendo a criada basicamente dessa família de alguma forma emocionalmente falando tá não de serviços mas esse era o papel dela naquela família e quando o Robert é claro que não era burro nem ou nada percebe que esse dinheiro todo pode estar na mão daquela garota ele usa disso ele usa do poder da paixão que ele poderia fazer com que ela se apaixonasse por ele com essas migalhas de atenção e sentimentos e assim fazer com que ela ajudasse ele num plano de matar o James e depois é claro talvez matar a Catherine e sabe-se lá é claro que ele ia fazer alguma coisa com a Alina depois de tudo isso se eles conseguissem tirar todo mundo do caminho só que as coisas acabam desandando quando a Alina vê ele beijando a Catherine no final do filme o que que dá pra pensar ele tava manipulando a Alina né dizendo ah você matou a gente matou ali o James né afogado né de uma maneira bem qualquer jeito só que tinha umas pessoas de digamos testemunha pra mostrar que sim eles viraram bar que o cara se afogou foi sabe não foi de propósito não foi um assassinato foi um acidente e daí nesse meio tempo ele ainda estava com a Catherine provavelmente o que ele dizia pra Catherine que ele iria se casar ou se juntar e conseguir o dinheiro ou se livrar da Alina pros dois ficarem juntos então ele tava bancando esse agente duplo pras duas e as duas caindo nesse papinho e é quando a gente tem o acidente final que a gente vê lá no começo o porquê que a nossa personagem principal né a Catherine está lá internada a gente descobre que a Catherine desiste digamos de né atirar na Alina naquele momento final e nisso o Robert atropela a Catherine então foi ele que atropelou nesse momento das duas meio descobrirem que ele é que tava enganando as duas de alguma forma usando as duas de alguma forma e tudo isso é revelado porque quem era o detetive nesse filme todo a enfermeira sim a enfermeira que tava pressionando e tentando descobrir a história é uma coisa estranha essa enfermeira vamos combinar que eu além do problema dessa investigação meia boca da morte do James e quando a nossa ali Catherine é atropelada e vai pro hospital também não tem polícia nenhuma investigando como que ela foi atropelada o que que aconteceu com ela e quem tá fazendo perguntas e se questionando a enfermeira neurológica lá e vocês repararam que aquela enfermeira ela nunca toca em nada com a mão dela ou ela sempre passa um álcool antes, antes, depois ok ela é enfermeira mas sabe uma saneta a gente tem o negócio do telefone quando ela tenta ligar pra Lina e explicar o que descobriu ela nunca toca em nada aí é que eu achava que eu ia ter a grande reviravolta que a enfermeira e a Catherine estavam digamos juntas naquela história toda tudo meio que foi armado mas não no final só foi revelado que a enfermeira era enxerida mesmo que ela tava querendo sei lá descobrir as coisas porque tinha espírito de Sherlock Holmes e no final ela não vai revelar pra polícia que a Lina estava junto até porque naquele momento final as três olhando a polícia chegar porque acabaram matando ali o Robert no final agora a Lina tem o amor da Catherine e a enfermeira tem isso sei lá pra manipular elas não porque ela é um bom anjo um anjo de caridade que tava ali tentando resolver é muito estranho essa enfermeira não precisa que a gente sabe tire algumas coisas ali do nosso caminho da nossa visão da nossa certeza pra poder acreditar algumas coisas que tão ali e é muito ruim a resolução final é muito ruim a morte minha teoria pode ser que realmente essa coisa da enfermeira com a Catherine seja verdade que as duas estavam manipulando toda a situação toda essa história como é que ela descobriu toda essa história ou ia demorar tempo nas piscadelas pra Catherine contar tudo aquilo Robert ter atropelado ela não por favor é ruim então se você tem uma outra explicação se você gostou realmente desse final me conte aqui porque eu não comprei eu não gostei desse filme e olha pra eu não gostar de um filme tem que ser muito difícil tem que ser assim olha ele tem que fazer um esforço muito grande esse filme fez eu sinto muito porque eu gosto muito dos personagens e gosto dessa trama desse tipo de suspense ele me atrai demais mas aqui pra mim ele não funcionou não esqueça de deixar um like se inscrever no canal se você gostou se você não gostou me conte e até a próxima que eu sempre venho falar das estresses que estão chegando na Netflix beijos e aí